GOOOOOO! 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 Seu momento, Messias. Vai! Seu momento. Vai! Pegou, pegou! Pegou! Passou, Messias! Passou, tá passando, vamos com mais tempo. Bora, Descia, insiste, insiste. Não deixe o tempo, pode. Não pode passar, não pode passar, vai. Tá bonito, Descia. Vai, vai, vai. Bora, Descia. Descia, você tá ganhando, tá com dois. Vai, vai, vai. Tá ganhando com dois, Descia. Passou, desculpa. Amigo, isso tá bizarro. Vai, vai. Vai, vai. Você tá ganhando, Descia. Você também pode chegar lá no meio. Vai, vai fazer muita força aí, nós vamos aí. Descia, vai ganhando. Tá ganhando. Tá ganhando. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Boa. Deixa qual det é. Vai, vai. ! Vai, vai, vai! Foi! Co-a, mshio! Puxo muito bem, mshio! Vai, mas mshio, o que mais tem o que mais? Qual é o mshio? Vou, mshio! Fore! Vamos, mshio! Mshio, não pare essa pegada dele! Eu não consigo entrar na calça! Mas não vai subir com ele! Ai, isso! Falta mais, não tem o que mais, mshio! Volta, volta... Vamos lá, Baluca, eu preciso voltar, nós temos, bora. Vamos lá, vamos lá. Vira aí, bora. Está ganhando. Bora, consegue cair pra ir logo, vamos lá. Essa namorizada pula comigo. Vou ter cair pra ir logo, Baluca. Está ganhando, Baluca. Basta aquela base lá. Vira a cabeça, bota as costas, bota. Vira a cabeça, bota as costas, bota. Vira a cabeça, bota as costas, bota as costas. Bora, foi. Buracão, buracão. Buracão, buracão. Buracão, buracão. Bora, Baluca. Derruba. Luta, Baluca. Até a cabeça, vai abrindo, não! Não fecha a ponta, B sea. Tear o canjo, B sea. Corre. Segura. Caralho! Caralho tu. Caralho tu. Aplausos